Vamos lá pra outra tela, porque uma operação no Riacho Fundo recolheu máquinas que estavam trabalhando com entulho. Qual foi o problema disso, Manuel? Boa noite pra você. Vários problemas, viu, Porta Nova? Boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no DF Record. De acordo com o Ibram, havia uma área irregular de descarte de entulho na QS16 lá no Riacho Fundo 1. Lembrando que em fevereiro, o próprio Ibram suspendeu uma autorização para a área de transbordo e triagem, a ATT. E no mês passado, a justiça então confirmou a revogação da licença e também a interdição deste local que aparece na tela da Record TV. Além dos danos ambientais, Porta Nova, o descarte de entulho estava causando uma série de problemas, transtornos para todos os moradores ali da região. Isso por causa do alto fluxo de caminhões e também por causa da poeira. Antes da operação de hoje, o proprietário desse espaço já havia sido autuado outras três vezes. E agora foi autuado pela quarta vez e além dessa autuação, o homem foi multado em 120 mil reais. Lembrando também que duas máquinas avaliadas em mais de 500 mil reais foram apreendidas. Uma pá mecânica e também um mini trator. Esse maquinário foi encaminhado para o pátio da Nova Cap. Porta Nova. Tá certo. Obrigado, Manoel, pelas informações.